E aí pessoal, belezinha? Professor Sidgley Oliveira na área e vamos a mais uma aula de língua portuguesa. Na aula de hoje chegamos finalmente às orações subordinadas. Então toda essa construção que a gente fez nas nossas três últimas aulas, lembrando o que é cada um dos elementos da oração, né? Nós lembramos as dez classes gramaticais, lembramos a transitividade do verbo, justamente para que a gente consiga lembrar do que são os elementos dentro da oração. Lembrando, orações subordinadas substantivas, nós vamos estar falando do termo principal, vamos estar usando o substantivo, mas não somente eles, beleza? Então vamos lá pessoal. Orações subordinadas substantivas são aquelas que exercem funções sintáticas em relação à oração principal. Então, oração subordinada, se ela é subordinada, quer dizer que ela depende de outra oração para ter sentido, beleza? Se não tiver outra oração, ela não vai ter sentido. Então são duas orações que uma tem uma relação de subordinação com a outra. Subordinação com o que? Para ela ter sentido. Orações subordinadas adjetivas equivalem a adjetivos, então a gente vai estar falando de características. Orações subordinadas substantivas equivalem a substantivos, então nós vamos estar falando do nome em relação às coisas. E as orações subordinadas adverbiais, elas vão equivaler a adverbios. Lembrando que um adverbo é a classe gramatical responsável em mudar um verbo, um adjetivo ou até mesmo outros adverbios. Tranquilão? Então, vamos começar a sofrer? Exerce uma função sintática própria de sintagmas nominais. Jesus Cristo, que palavrão é esse? Gente, das funções das palavras. Tranquilo? Então, olha lá. Ela disse isso. Ela disse que não viria ao baile. Então, vamos lá. Ela é o sujeito da oração. Sintace, tem que lembrar isso. Ela é o sujeito da oração. Disse, verbo transitivo direto. Por que ele é um verbo transitivo direto? Você lembra? Ele é um verbo transitivo, porque ele precisa de complemento. E direto, porque o complemento dele, ou seja, o objeto direto, está ligado a ele sem preposição. Certo? Ela disse isso. Ela, sujeito, né? Ela, pronome, disse, verbo, isso, complemento. Ó, até aqui a gente já sabe. Minha primeira oração. Ela disse que não viria ao baile. Vejam, ó, aqui eu tenho elementos diferentes. Essa frase é diferente dela. A primeira frase eu consegui analisar ela inteira. Ela tem sentido completo? Ela tem. Vamos ao segundo. Ela, continua sendo o meu sujeito, disse, verbo transitivo direto. Por quê? Porque disse, quem diz, diz alguma coisa. O que ela disse? Disse que não virá ao baile. Peraí, mas, que não virá ao baile. E essa segunda oração aqui, ó, ela disse, ó, é o meu, minha primeira oração. Que não virá ao baile. Opa, virá, eu tenho outro verbo. Como que eu conto o número de orações que eu tenho num período? A partir da quantidade de verbos. Então, ó, aqui só tem uma oração. Um período composto por uma oração. Que é o verbo disse. Aqui eu tenho um período composto por duas orações. O primeiro é ela disse. Ó, acabou aqui. Tem o que. O que é uma... Qual que é a classe gramatical que pertence o que? É a conjunção. Ela é uma conjunção integrante. Porque ela integra uma frase na outra. Ela disse que não virá ao baile. Esse virá, né, é a minha segunda oração. Disse primeira oração, virá a segunda oração. Que não virá ao baile, eu preciso entender de novo como é que funciona aqui. Então, ela disse, é a minha oração principal. Que não virá ao baile é a minha oração subordinada substantiva direta. Por que que ela é uma oração subordinada? Ó, ela disse. Ela disse, tem sentido completo. Que não virá ao baile. Quem disse que não virá ao baile? Ela. Então, eu estou falando da pessoa. Substantiva objetiva direta. Por que objetiva direta? Porque eu não preciso do complemento. Eu preciso do complemento, mas ele não é ligado ao meu... Ele é ligado... Essa oração, ela é ligada a essa oração sem a preposição. Professor, mas eu tenho um ao ali. Não, gente. Alta na segunda já. Alta na segunda. Ao é de virar. Agora, essa oração é referente ao que ela disse. Qual foi a informação que ela disse? Que não virá ao baile. Tranquilão? Por isso que ela é substantiva, objetiva, direta. Substantiva porque trata do meu sujeito. Objetiva direta porque não está ligada a ela por meio de preposição. São introduzidas pelas conjunções integrantes que e se. Olha lá. São introduzidas pelas conjunções integrantes que e se. Que é quando a gente introduz uma ideia. Quando a gente integra uma ideia. Ou pelos pronomes interrogativos indefinidos. Quem e que ou que. Quando e qual. Então, a gente está fazendo interrogações. Olha lá. Exerce a função de sujeito do verbo da oração principal. Isso convém. Isso é sujeito. Convém. Ele é verbo intransitivo. Por que ele é um verbo intransitivo? Porque ele não precisa de complemento. Ele tem sentido direto. Convém. Oração principal. Que sigamos as recomendações. Oração subordinada, substantiva, subjetiva. Por que subjetiva? Porque fica subentendido. Convém. Convém o quê? Que sigamos com as recomendações. Oração subordinada, substantiva, porque se refere o que sigamos, subjetiva, recomendações. Quais recomendações? Não sei. Está subentendido. Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Exerce a função de objeto direto do verbo da oração principal. De objeto direto da oração principal. Eu soube, é a oração principal. Quem sabe, sabe de alguma coisa. Que vocês saíram. Então, que vocês saíram, ela é subordinada a essa. Que vocês saíram. O verbo sair, ó, ela é substantiva, objetiva, direta. Porque quem sabe, sabe alguma coisa. Preciso da preposição. Lembra da aula anterior? Preciso de alguma preposição aqui? Não. Então, oração subordinada, porque está aqui o sentido. Substantiva, porque eu estou falando do nome. E objetiva direta, porque é ligada sem meio de preposição. E agora a gente vai ver a oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Que é quando a gente precisa da preposição. Exerce a função de objeto indireto do verbo na oração principal. Ó, insistir nisso. Verbo transitivo indireto, certo? E objeto indireto. Professor, mas cadê a preposição? Insistir nisso? Nisso é a fusão da preposição em, mais o pronome isso, que transforma no nisso. Jesus, professor, que satanás isso. Concordo, concordo plenamente. É muita informação que a gente tem que ter para essa formação. Então, insistir, ele é verbo transitivo indireto, porque ele precisa da preposição. Só que na palavra nisso, a gente já tem o em isso. Em isso forma o nisso, então ele é um objeto indireto. Tranquilão? Insistir, quem insiste? Insiste em alguma coisa. Insistir em que ele ficasse. Porque quem insiste, ó, insistir em que ele ficasse, insistir em que ele viesse. Quando você fala insistir em que ele viesse, esse insistir em que ele viesse está errado. Embora não existe erro na nossa forma de falar, mas na forma de escrever tem. Porque, ó, insistir em que ele ficasse. Tirei o em. A informação não foi passada? Foi. Se a informação foi passada, whatever. A gente não pode ter preconceito linguístico com a pessoa. Agora aqui a gente precisa fazer a análise. Tranquilão? Insistir em que ele ficasse. Insistir é a oração principal. Oração subordinada substantiva, porque eu dependo da minha substantivação. Objetiva indireta, porque ela está ligada à minha oração principal por meio de preposição. Vejam, aqui não tem preposição. Por isso que ela é objetiva direta. Aqui é indireta, porque eu tenho o em. Tranquilão? Então, vamos lá. Classifique as orações subordinadas substantivas abaixo. Pausa aí e tenta fazer esse exercício. Fechou? Vamos lá. Oração subordinada substantiva subjetiva. É preciso. Opa! Aqui é a minha primeira oração. É preciso que cada um assuma as suas responsabilidades. Então, é preciso. Quem precisa, precisa de alguma coisa, precisa que alguma coisa aconteça. Então, aqui, o que está fazendo o papel de conjunção integrante. Então, é preciso que cada um assuma suas responsabilidades. Substantiva, por quê? Substantiva, porque ela faz parte do nome. E subjetiva, que não dá para saber quais são as suas responsabilidades. Você só precisa que as pessoas assumam. Confesso que sua visita me surpreendeu. Oração subordinada substantiva objetiva direta. Confesso que... Quem confessa, confessa alguma coisa. Confesso que sua visita me surpreendeu. Sua visita... Veja, quem confessa, confessa algo. Preciso aqui da oração da conjunção? Não. Então, objetiva direta. Ele se convenceu de que... Perdão, gente. Ele se convenceu de que tudo foi em vão. Opa! Ele se convenceu. Quem se convence, se convence de algo. Então, esse Q, que é integrante, está junto com esse D. Como o D é preposição, oração subordinada substantiva objetiva direta. Aqui é a minha primeira oração. Ele se convenceu de que tudo foi em vão. Então, é a minha oração subordinada. Não existe prova conclusiva de que ele seja o culpado. Oração subordinada substantiva completiva nominal. Professor, a gente não viu esse. Ah, verdade. Só que eu coloquei por causa desse D aqui, justamente para ver se vocês iam chutar direta. Completiva nominal nós vamos ver lá na outra semana. Fica suave. Então, vamos lá. Exercício 2. As orações sombiliadas são respectivamente... São respectivamente... Deduso que a encomenda ainda não chegou. É claro que vamos viajar nas férias. A, B, C, D ou E. Vai. Tenta fazer aí. Beleza? Vamos ver então como é que ficou. Ficou a letra C. Oração subordinada substantiva objetiva direta e substantiva subjetiva. Por quê? Deduso. Deduso alguma coisa. Deduso que a encomenda ainda não chegou. Qual encomenda? Eu não sei. E a outra... Deduso a subordinada... Perdão, gente. O professor confundiu. A primeira, oração subordinada substantiva subjetiva, porque eu não sei qual encomenda. E a primeira, oração subordinada substantiva objetiva direta. Vamos viajar. Quem vai, vai a algum lugar nas férias. Belezinha? Então, né? A três. Leia as sentenças. É preciso que elas se encante por mim. Chegou à conclusão de que saiu no prejuízo. Assinale a baixa alternativa que classifica corretamente, respectivamente, as orações subordinadas substantivas. Vai! Pausa aí e tenta fazer. Vamos ver então qual que é? Vai ser a letra B. Oração subordinada substantiva subjetiva e oração subordinada subjetiva completiva nominal. De novo, a mesma pegadinha. Aqui, subjetiva, é preciso que ela se encante por mim. E a conclusão é de que saiu no prejuízo. Beleza então, pessoal? Muito obrigado e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.